Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente, primeiro de março, mais um mês. Deus nos presenteia, meu irmão, minha irmã. Glorifique ao Senhor mais uma história, nós teremos a oportunidade de reescrever e nesse tempo extraordinário, primeira semana da quaresma, rezar a nossa vida à luz da palavra de Deus, nesse período de encontrar o nosso verdadeiro eu. Independente, erros, pecados, contradições e assim. É assim que Deus deseja nos ver. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Jesus falando para a multidão e para todos os seus discípulos. Essa geração é uma geração má. Ela pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Meu irmão, minha irmã, para que a gente pedir sinal? E olha, às vezes nós caímos nesse mesmo ideal. Deus opera, faz tantas coisas boas em nossa vida e a gente ainda assim pede algo para que a gente acredite. Quanta ingratidão na nossa parte. Basta abrir os olhos pela manhã. Eis o primeiro sinal. Basta sentarmos à mesa e tomar a refeição. Mais um sinal. Encontrar um amigo. Dar um abraço no nosso amigo. Eis mais um sinal. Portanto, a nossa vida é recheada de sinais de Deus que nos abraça, de Deus que quer o nosso bem. A nossa ingratidão, às vezes, fala mais alto, pedindo sempre mais e mais. Portanto, minha gente, vamos louvar e bendizer a Deus pelos sinais que Ele faz e opera no nosso dia a dia. Vamos saber testemunhar a presença de Deus nas circunstâncias do nosso dia a dia. É aí que Ele faz maravilhas e a gente nem percebe. Percebemos, portanto, Deus em nossa vida nos pequenos momentos, nas circunstâncias que Ele vai nos oferecendo. Desça sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.